Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Sejam muito bem-vindos a mais um evento que nós aqui do Azume e da E4 Energias Renováveis estamos trazendo pra você que é integrador de energia solar fotovoltaica. Qual que é o grande objetivo desse evento? Nós vamos falar a estratégia que apenas 1% dos integradores estão utilizando para estar à frente do mercado. E como que a gente chegou nessa conclusão? A gente fez um estudo com literalmente centenas, milhares de integradores que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre ele e nós entendemos aqui o que alguns integradores que estão se destacando no mercado estão fazendo e nós vamos trazer todos esses insights aqui pra você. Beleza? Então, pra você que não me conhece, eu já vou me apresentar na sequência mas antes disso eu quero apresentar pra você aqui o que a gente vai falar ao longo desse evento que vai acontecer em 3 dias. São 3 dias, isso mesmo. Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira nós temos um encontro marcado sempre às 20 horas. Anota aí na sua agenda porque nós vamos trazer esse conhecimento pra você. Então, na primeira aula, que é a aula que você está vendo agora, a gente vai falar de como captar mais clientes e se posicionar como uma empresa profissional. Vamos falar sobre captação de clientes e posicionamento de marca. Então, essa já é uma das questões que a gente viu muito forte. Os integradores que estão se destacando têm uma captação de clientes e um posicionamento de marca muito claro e a gente vai mostrar pra você como você vai fazer isso. Na aula número 2, a gente vai mostrar como você vai vender pros melhores clientes, os clientes mais rentáveis. Aqui a gente tá falando basicamente de grupo A. A gente vai aproveitar pra introduzir nessa aula aqui conceitos importantes técnicos do grupo A que a gente sabe que sempre gera muita dúvida. Vamos ler uma fatura de energia, vamos interpretar essa fatura de energia, vamos fazer um dimensionamento, fazer uma análise financeira, mostrar como que você chega nesse tipo de cliente. Então, realmente, essa é uma aula mais técnica, focada no grupo A, que eu sei que chove de dúvidas e nós estamos tendo grandes oportunidades de negócio nesse grupo, nessa modalidade aqui, que é a do grupo A e eu quero trazer isso pra você também. E na aula de quarta-feira, que é a aula 3, a gente vai falar como que você vai analisar os seus processos para tornar aí a sua empresa uma máquina de vendas, né? Vamos trazer aqui sacadas interessantes que você pode aplicar no seu negócio e vamos mostrar como que você, de fato, vai profissionalizar a sua operação. E não entenda operação como algo de 50, 100 funcionários. Se você é um integrador autônomo, que você trabalha sozinho, acredite. Você, querendo ou não, você tem processos. Você faz as coisas de um jeito. E quanto mais organizado e otimizado for isso, melhor para a sua lucratividade. Então, a gente vai mostrar várias sacadas que você pode fazer para tornar aí a sua empresa muito mais rentável, independente do tamanho dela. Então, esse é o escopo da nossa semana, dessas três aulas. E eu quero que você preste atenção em cada uma delas e contribua com a gente. Tem um chat aqui do lado, a gente está olhando o chat. E eu quero que você contribua também com a sua experiência. Combinado? Então, vamos para a aula de número 1. Antes de começar, caso você não me conheça, não conheça o Túlio, não conheça a nossa história aqui, vou me apresentar em segundos só para você entender quem está falando com você aqui. Eu sou o Vitor Zani. Daqui a pouco você vai conhecer o Túlio Nascimento, que é o meu sócio aqui. E nós somos aqui uma empresa referência no setor de energia solar na parte de plataformas. Hoje nós temos o Azume, que é o maior CRM voltado para a energia solar do Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho dele também ao longo desse evento. Temos aqui toda a parte da nossa comunidade, que é a E4 Educação, onde nós temos treinamentos, capacitação para os profissionais da área de energia solar. Temos o Mercado E4, que é uma plataforma de conexão, onde a gente conecta projetistas com instaladores, com vendedores. Então, a gente vai falar um pouquinho dela também. E nós temos o nosso canal do YouTube, que hoje é um dos maiores canais de referência no setor de energia solar. Já passamos aí dos 240 mil seguidores. E nós estamos aí, ó, todas as semanas postando vídeo no YouTube e no Instagram. Então, a gente tem toda essa parte aqui, ó, de geração de conteúdo de qualidade e gratuito, assim como esse evento, para você se profissionalizar no mercado de energia solar. Então, esse é o Victor que está falando e logo você vai conhecer o Túlio. Tá bom? Vamos que vamos. Pessoal, o Azume, só falando de ferramentas, acabou de sair a pesquisa da Greener. Então, se você ainda não leu, é a referência do mercado em termos de insights, sacadas aí para você tomar decisões estratégicas. E nós, por mais um ano consecutivos, na parte de ferramentas digitais, CRMs, ficamos disparado na frente, em primeiro colocado, com 34% do mercado de energia solar usando a nossa solução. Então, isso é muito bom, muito gratificante para nós e eu queria compartilhar esse momento aqui com vocês. Tá bom? Então, vamos que vamos. Aqui está um pouquinho das nossas plataformas, parte de cursos, o Mercado E4, o Azume. Eu vou apresentar um pouquinho mais dessas soluções quando chegar o momento. Então, o objetivo desse evento é, assim como eu falei, alavancar o seu negócio. Vamos dar sacadas para que você consiga alavancar o seu negócio e sair aí, se você está entrando agora, deslanchar e se você está empacado, você conseguir aí dar um outro rumo para o seu negócio. Se o seu negócio já está crescendo, também essas sacadas você sempre pode pegar e melhorar, porque nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. E a gente, com estudos e também ouvindo pessoas que estão no meio, a gente vai melhorando todos os nossos processos. Então, o objetivo do nosso evento é fazer você faturar mais com o mercado de energia solar fotovoltaica. Combinado? Então, bora para o evento que está show de bola. Muito bom, Vitão. Essa semana vai ser realmente incrível e intensa, cheia de aprendizado. E por falar em aprendizado, eu quero compartilhar agora com você uma pesquisa que nós fizemos com mais de 2.500 usuários do nosso software de gestão de empresas de energia solar fotovoltaica, que é o Azumi. Veja só o que as empresas que continuam vendendo nos relataram. Olha que bacana. Elas têm o quê? Controle dos seus dados. Olha que bacana. Elas sabem quantos leads chegam e não só isso. Leads, para quem não sabe, é cliente em potencial. Algum cliente que está te solicitando um orçamento, que está negociando com você. Então, as empresas têm controle, sim, desses leads. Elas sabem de onde estão chegando esses leads, quantos leads estão chegando, quantos leads estão convertendo, quantos leads têm em cada etapa do funil de venda. Então, o que nós temos aqui para dizer, o primeiro ponto que eu tenho a observar, quem está vendendo, está no controle da empresa. Está sabendo analisar todos os dados e os números. Então, ela vai saber qual é o seu faturamento, qual é a sua previsão de faturamento no próximo mês e não vai ter surpresa. Então, veja só, hein? Vamos nos espelhar nas empresas que estão vendendo. Então, ela sabe, sim, quais fontes, quais leads estão convertendo mais para saber aonde que precisa colocar maior energia, porque não adianta nada. Bom, eu não sei. Está chegando aqui um monte de cliente potencial, mas eu não sei de que fonte que é. Então, tem que saber de onde está chegando e quais desses leads estão realmente tornando uma venda, né? Convertendo. Olha só. Outro ponto super importante. Essas empresas, elas já começaram a utilizar ferramentas digitais no negócio, ou seja, tecnologia. Então, elas estão evoluindo, vão ter um controle com o auxílio da tecnologia e das ferramentas digitais. Então, elas utilizam modelos de propostas comerciais profissionais, conseguem dimensionar e elaborar uma proposta comercial de forma muito rápida. Ela consegue organizar digitalmente em pastas os arquivos de cada cliente. Então, isso tudo fica em nuvem e de maneira super organizada para que qualquer colaborador que precise consultar algum desses documentos, ele tenha acesso de forma rápida. Então, nós podemos concluir que possuem processo e eficiência nesse processo graças a ferramentas digitais. Elas são encontradas na internet, no Google, nas redes sociais. Quando alguém está pesquisando sobre energia solar fotovoltaica, vai ter alguma dessas empresas aí que estão continuando a vender porque já utilizam a internet a favor do seu negócio. E por último aqui, elas não estão dependendo de indicação. Nós sabemos bem que a grande maioria das empresas, a maior fonte de clientes é indicação. E isso traz alguns malefícios aí para a empresa. Por exemplo, não temos previsibilidade de venda. Então, a gente está sempre dependendo de um terceiro indicar para a gente conseguir vender para conseguir converter. Então, elas têm previsibilidade porque não dependem de indicação. Então, possuem várias fontes de geração de lead, fazem prospecção ativa e estão sempre renovando a base de clientes em potenciais. Então, esses aqui são três pontos importantes que eu compartilho com você das grandes empresas que estão continuando a vender no ano de 2023. Ou seja, o mercado está mudando, está evoluindo e está evoluindo também a forma que a gente faz o negócio. Não só no setor de energia solar fotovoltaica. Em todos os setores. Por exemplo, tem muita loja de roupa que está fazendo live no Instagram para fazer o lançamento de uma nova coleção. Então, está todo mundo se reinventando para poder vender. E nós, setor de energia solar fotovoltaica, também precisamos fazer exatamente isso. O questionamento que eu tenho para você aqui. Em algum momento desse ano, você parou, se perguntou. Será que o setor de energia solar fotovoltaica ainda é bom? Pergunta. O produto que você vende, qual dor, qual problema ele resolve? O sistema de energia solar fotovoltaica, quando você oferece ele para o seu cliente, qual o problema que você está resolvendo? A gente só vende o produto para resolver um problema. Isso é coisa... Lei universal. A gente vende para resolver o problema de alguém. O gerador fotovoltaico, sistema de energia solar fotovoltaico, assim como você acabou de responder para mim, resolve o problema aqui no Brasil de conta de luz. Cara, é o primeiro. É o campeão. Depois, pode falar que uma empresa está pensando em sustentabilidade, que um cliente está pensando em sustentabilidade, mas o vilão mesmo é o quê? Fatura de energia lá nas alturas. E aqui no Brasil, esse ano, barateou a fatura de energia em sua casa? Na casa do seu cliente? Não é em casa, não. Esse negócio só aumenta. Sabe por quê? O Brasil, ele tem a segunda conta de luz mais cara do mundo. E nós estamos lutando, trabalhando bem para ocupar a primeira posição. Ou seja, o que significa tudo isso que eu estou falando para você agora? O Brasil tem a conta de luz mais cara. Nós não temos perspectivas que essa conta abaixe. Então, o produto que você vende cura uma dor que é latente nos brasileiros. É o quê? Pagar toda a mesma conta de energia muito cara. A segunda mais cara do mundo. Então, o setor ainda continua bom. Por que ele não estaria bom? Se a conta de luz fosse muito barata. Imagina se o quilo ao hora custasse 5 centavos. Ninguém ia falar assim, Nó, economia, o payback é muito longo. Mas 5 centavos o quilo ao hora, aí você vai só para o lado da sustentabilidade. Mas aqui no Brasil, a parte financeira pega muito. Então, não tem como. Conta de luz cara, e veja só esse número. Nos últimos 5 anos, o custo médio de energia elétrica do Brasil aumentou cerca de 47%. A inflação energética aqui, todo ano ela aumenta. Todo ano ela aumenta. E quanto mais aumenta a conta de luz, maior a minha dor com a fatura de energia e melhor é para o nosso produto. Por quê? Ele vai resolver essa dor. Então, o payback vem mais rápido. E isso aí é só vantagem. Felizmente, a conta de luz que é cara, mas nós temos uma solução para ajudar o cliente. Então, pensa bem. Não diminuiu. Outro dado aqui do mercado. Olhando aqui no meu slide, você vai ver que nós temos mais ou menos 90 milhões de unidades consumidoras aqui no Brasil. E hoje, atualmente, cerca de um milhão e meio possuem energia solar fotovoltaica. Na minha conta, então, um milhão e quatrocentos e cinquenta, que dá um número, principalmente, percentual de 1,6% desses 90 milhões de consumidores possuem energia solar fotovoltaica instalada. Então, você para para pensar. Se esse número fosse 98% que já possui, ou 80%, 70%, aí você poderia falar comigo, Túlio, mercado de energia solar fotovoltaica está saturando, está acabando, porque eu não tenho muito mais clientes para atender. Por exemplo, antigamente, quem trabalhava vendendo telefone fixo, tem pouquíssimos clientes que querem um telefone fixo. Então, isso aí, já eu não tenho mais cliente para atender. Agora, energia solar fotovoltaica, não. Quase ninguém tem energia solar fotovoltaica em casa, no comércio ou na indústria. Posso falar quase, porque é um percentual muito baixo em relação ao número de consumidores. Esses dois dados que eu trouxe aqui mostram para a gente que o setor de energia solar fotovoltaica é um ótimo negócio e ele tem só perspectivas de crescimento. E é isso. Por quê? Contos de luz cada vez mais caro, inflação energética e tem muitos clientes em potenciais para a gente atender. Então, o mercado ainda tem muito, mas muito espaço para crescer. Eu te devolvo agora uma questão. O seu negócio está crescendo como o mercado está crescendo? Está? É isso que nós precisamos fazer. Usar estratégias, usar ferramentas para que o nosso negócio cresça, evolua e inove de acordo com a inovação do nosso mercado. Mas, Túlio, como que eu faço para me diferenciar? Eu sei, você acabou de falar, de questionar, eu concordo com você em vários aspectos, mas como que eu vou me diferenciar? Vamos embora, vamos comigo, que é o objetivo da nossa aula. O Bill Gates, que é um visionário, você deve conhecer, com certeza absoluta, ele falou a seguinte frase. Em alguns anos, irão existir dois tipos de negócio. Preste muito bem atenção. Os que fazem negócio utilizando a internet e os que não fazem negócio. Olha que frase forte. E é isso que nós precisamos começar a aplicar no nosso negócio. Como eu disse, já tem muita gente aplicando isso. Então, tem lanchonete que só vende pela internet, tem loja de roupa, você compra muita coisa pela internet. Até produto de limpeza, de higiene, a gente está comprando na Amazon ou em algum outro e-commerce. Então, nós precisamos também a nossa empresa de energia solar fotovoltaica aparecer na internet. Eu tenho certeza. Quando você está pesquisando alguma coisa, quando você está com algum problema, você vai no Google, você digita, preciso encanador na região, padaria não sei aonde, restaurante no bairro XYZ. Então, nós usamos a internet diariamente para facilitar a nossa vida. E quando o seu cliente pesquisar que quer energia solar, você precisa aparecer para esse cliente. Então, é isso que nós iremos ver a partir de agora. Você pode utilizar a internet de maneira gratuita nessas quatro estratégias que eu vou passar aqui para você, que vai depender realmente de você utilizar e investir um tempinho na sua empresa, de algum colaborador seu para gerar e publicar esses conteúdos. Então, eu vou ter o Instagram, o WhatsApp, o Google, meu negócio e um website. O website, eu vou deixar essa parte para o Vitão apresentar para você, que você consegue um website muito barato aqui com a gente. Então, vamos lá. Posicionamento. Provavelmente, algum cliente aqui do Azumi, na verdade, você está me vendo aqui hoje essa aula que é uma geração de conteúdo através da internet. Você está nesse momento no YouTube, mas você poderia estar comigo, junto, comigo, com a Azumi no Instagram. Provavelmente, já deve ter tido algum tipo de contato com o Instagram do Azumi, com o YouTube da E4 Energias Renováveis ou o YouTube da E4 ou até mesmo o meu Instagram pessoal. Então, é importante fazer essa conexão através do Instagram. Então, nos posicionar em vários pontos. Para quê? Bom, meu cliente pesquisou no YouTube. Estou lá. Está no Instagram? Estou lá. Pesquisou no WhatsApp? Eu estou lá. No Google, meu negócio, eu apareci. E em um site também. Então, eu tenho WhatsApp, Google, Instagram e site. Veja só um exemplo que eu trouxe para você. esse aqui é o Instagram do meu camarada Douglas, que é cliente aqui da Azumi, lá de João Pessoa. Ele, o que ele fez com a empresa dele? A Concentra Sol Energias Renováveis. Ele fez todo um posicionamento no Instagram, no Google, meu negócio, no website e também no WhatsApp. E é isso que você vai fazer a partir de hoje. Não, hoje. Não, vou deixar você descansar depois da aula. Amanhã, você vai se posicionar no Instagram, no WhatsApp, no Google e no site. Já ouviu a seguinte frase? Quem não é visto não é lembrado? Então, quando a pessoa está querendo aprontar, ela não quer ser vista para não ser lembrada. Mas nós não. Nós queremos ser vistos e lembrados como bons profissionais para na hora que o nosso cliente pensar em energia solar, fotovoltaica, ele pense em você. Então, a gente pode estar todos os dias aparecendo para o nosso cliente, para o nosso lead, para o nosso cliente potencial lá no Instagram. E olha que bacana. O porquê que eu vou precisar aparecer, Túlio, lá no Instagram? Porque isso vai gerar autoridade e conexão. Veja só o Instagram novamente da ConcentraSol. Ele tem bastante conteúdo de instalações, obras, depoimentos de cliente. Ele mostra a cara dele também, o Douglas e os colaboradores do Douglas. Mostra também. Bom, ele foi lá na feira. Olha lá a fotinha dele na feira que eu li comigo. Mostrando que está se qualificando lá na Intersolar, buscando mais conhecimento, está buscando novidades para trazer para os clientes. E tudo isso, o seu cliente não vai adivinhar o que você está fazendo. Eu tenho certeza absoluta que você faz isso aí no seu dia a dia. Então, você está se qualificando, você está estudando, que é o que você está fazendo agora. Então, está fazendo agora? Tira uma foto aí, posta um story no seu Instagram mostrando que você está estudando, que você está se qualificando. Para quê? Para melhorar cada vez mais o atendimento para o seu cliente. E o seu cliente, ele precisa ver isso. Porque senão, o seu concorrente vai lá e mostra e você não mostra. E vai o quê? Vai perder ponto com ele. Aí, na hora que o seu concorrente for lá tomar a decisão entre a sua empresa e a dele, a sua empresa faz tudo, mas deixa só nos bastidores. Não mostra isso para o mundo. Então, vai ter tudo ali. Depoimento de cliente, satisfeito. vai ter o seu dia a dia, as suas ferramentas. Vamos colocar bastante coisa no Instagram para conectar com o nosso cliente. E é tudo isso que você pode fazer. Basta ter o celular e começar a registrar os momentos aí da sua empresa e do seu dia a dia. Está fazendo a instalação? Vamos lá mostrar que a nossa instalação ela é feita dentro das normas, com toda a segurança, profissionalismo e qualidade. Nós temos que mostrar, não só falar. No Instagram também, você consegue gerar autoridade através de caixinhas de perguntas. Abre lá no Stories. Talvez muitos de vocês já estejam lá no meu Instagram, atulio.jn, que você pode mandar uma pergunta lá para mim que eu respondo para você. E aí você, seu cliente, tem a oportunidade de tirar a dúvida com você. Hoje, os consumidores, em geral, eles estão de forma ativa, não consumindo mais de forma passiva. Há uns 10, 15 anos atrás a gente só aceitava, né? Você lembra que só tinha muitas vezes só televisão, a gente não conseguia pesquisar, entrar em contato com empresas, as empresas eram muito distantes dos consumidores. Hoje não. Nós estamos cada vez mais próximos dos consumidores, as marcas buscam se humanizar para conectar. Então a gente precisa sim conversar com o nosso cliente em potencial, respondê-lo. E o Instagram é um ótimo instrumento, uma ótima ferramenta de trabalho para poder fazer isso. Conexão. Pessoas compram sempre de pessoas. Apesar de ter um CNPJ, de comprar de uma empresa, tem uma pessoa por detrás. Então tem o seu vendedor, tem alguém ali vendendo. Então nós precisamos conectar. E o Stories é uma ótima ferramenta para poder fazer isso. você está treinando a sua equipe, está capacitando, está fazendo algum evento dentro da sua empresa, está atendendo um cliente, vamos conectar, vamos registrar isso no Stories que seus clientes vão acompanhando. Claro, não vai ser, postei uma, duas vezes, vai revolucionar. Mas aos poucos, sim, você vai gerar conexão e vai gerar autoridade para a sua empresa. Você vai ver, o cliente fechou e está me questionando menos. Aí você vai ver, é a sua geração de conteúdo no Instagram que o seu cliente está consumindo e que você pode enviar para ele também. Então nós vamos conseguir gerar autoridade e conexão e de forma gratuita pelo Instagram. Muito legal. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui uma fala do Douglas, um depoimento que o Douglas conversei com ele lá na Intersolar, esse bate-papo eu registrei para você ver que ele está utilizando isso e conseguindo bons resultados lá na empresa dele, na ConcentraSol. Então pessoal, de tudo isso que a gente falou aqui de como utilizar as redes sociais para alavancar suas vendas e funcionar o seu negócio, eu tenho o caso aqui do Douglas, que ele inspirou na nossa estratégia e humanizou a empresa dele. Fala um pouquinho, Douglas, a estratégia que vocês estão fazendo no Instagram hoje e os resultados que vocês estão colhendo. Então, a gente consegue hoje humanizar o nosso Instagram, a gente usou como base muito do que o Azumi vem fazendo, com certeza mostrando a cara de quem está por trás da empresa, para não tornar aquela coisa muito fria. Às vezes o cliente conversa só com o vendedor e não sabe nem de quem ele está negociando. Tem que ter um contato mais próximo. Então a gente trouxe essa coisa mais próxima para o nosso marketing e hoje a gente tem visto um excelente retorno. Porque realmente é diferenciado. Quando você sabe com quem você está trabalhando é outro nível, é outra qualidade. É verdade. Eu gosto da frase que a gente termina pessoa compra de pessoa. Então, por mais que compra de uma empresa tem sempre uma pessoa por trás ali. Então é isso que faz com que você humanize, passe um pouquinho mais confiança e vá somando pontos para poder fechar com o cliente. Douglas, brigadão meu parceiro. Obrigado eu. Maravilha. Você viu aí que o Douglas está utilizando essas ferramentas para alavancar o negócio e agora eu quero passar para você, sabe o que? Uma ação prática para você começar a utilizar a partir de amanhã que é uma ferramenta que eu tenho certeza absoluta que você usa diariamente. Muitos, talvez, antes de dar um beijo na esposa ao acordar, pegam o telefone e entram nesse aplicativo que é o WhatsApp. E nós vamos fazer uma ação aqui para a gente começar a utilizar o WhatsApp a favor do nosso negócio. E sabe por quê? Porque o Zap, o Zap Zap, conhecido por muitos, ele é utilizado por 99% dos brasileiros. E, desses 99%, 93, esses usuários, eles abrem esse aplicativo ao menos uma vez todos os dias. Não é simplesmente o aplicativo que os brasileiros mais utilizam no dia a dia. Você pode perceber, às vezes você sai na rua, você vê assim, o pessoal hoje nem conversa mais entre si. Está todo mundo ou no Instagram ou no WhatsApp. Então nós podemos ser essa pessoa que vai ficar o dia inteiro no Instagram ou no WhatsApp ou nós podemos utilizar também esses dois aplicativos para aparecer a nossa marca lá no Instagram, lá no WhatsApp e quando o pessoal ficar utilizando esses aplicativos, estamos lá gerando conexão e autoridade com o nosso cliente. Isso aqui é pesquisa séria, não é o Túlio que está falando não. Bom, e por que as pessoas comprariam de mim pelo WhatsApp? Ó, na semana que eu estava na feira, eu estava precisando comprar uma pomada e um remédio, pomada e água. E já era 11h30 da noite, não tinha farmácia aberta na região, então eu não conheço São Paulo. Eu perguntei na recepção do hotel onde que tem a farmácia mais próxima, que ele está tudo fechado. Mas tem uma farmácia que vende pelo WhatsApp. Olha que incrível. Fui lá, peguei o WhatsApp da farmácia, mandei minha necessidade, a minha demanda, rapidinho me responderam, um minuto, e em 10 minutos estava lá. Então, comprei pelo WhatsApp. E muitos de vocês aqui que estão assistindo a essa aula podem ter passado por essa situação também. E olha que facilidade, tanto para a empresa e tanto para mim. Bom, as pessoas compram pelo WhatsApp porque elas se sentem mais íntimas e confiantes. Você vê, eu senti íntimo também nesse ato de compra. eu recebi uma indicação ali do recepcionista do hotel, pelo WhatsApp, estou o tempo todo nesse aplicativo, eu utilizo ele diariamente, provavelmente vai ser algo ali, uma empresa que vai entregar tranquilamente. As pessoas compram também por ter recebido uma notificação. Então, sempre que o WhatsApp manda uma notificação, a pessoa fica curiosa para saber o que é aquela mensagem. E tem gente que não aguenta ver aquele negocinho verde lá e com a mensagem. Tem que zerar e ler todas as mensagens. E por ser o aplicativo que elas mais abrem durante o dia. Então, dá para a gente tirar a conexão e fazer venda pelo WhatsApp. Bom, e um planinho de ação para a gente começar a utilizar o WhatsApp a partir de amanhã? Primeira coisa, existem dois WhatsApps diferentes. Existe o business e existe o pessoal que a gente usa. O que nós vamos fazer a partir de amanhã? Nós vamos baixar o WhatsApp Business e colocar tudo que é da sua empresa lá. E você vai separar a sua vida pessoal da sua vida empresarial. Por quê? Porque lá no WhatsApp Business vai ficar tudo muito mais organizado e você vai ter funcionalidades que vai te ajudar a ir diariamente. Como? Mensagem automática, cadastro dos seus produtos e do seu portfólio, informações sobre a sua empresa e o quê? Respostas rápidas. Olha que legal. Então é isso que nós vamos fazer no WhatsApp. E o que nós vamos fazer também? Nós vamos fugir das armadilhas. Como? Foto que não passa profissionalismo. Bom, talvez você goste de tomar um chopin no final de semana, mas você não vai colocar no seu WhatsApp business ou empresarial você tomando com aquele canecão de um litro. Então isso aí você vai deixar para o seu pessoal. falta de cuidado na escrita. Se você for escrever para o seu cliente você tem sim que tomar cuidado com o português. Então, corretorzinho lá para não passar um erro despercebido. Não responder rápido. A farmácia eu te falei que me respondeu em um minuto. Então o WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas. O que quer dizer isso? Você manda a mensagem rapidinho, a mensagem chega e você já quer a resposta novamente. e nós estamos cada dia mais ansiosos que esse monte de aplicativo então nós queremos sim ser atendidos rapidamente. Então nós temos que atender o nosso cliente rápido ou deixar uma mensagem automática falando que o seu horário de atendimento vai ser em 24 horas ou 6 horas aí vai depender de você. Achar que os contatos irão simplesmente chover no seu WhatsApp business. Não é isso que vai acontecer. Mas quando eles entrarem em contato você vai ter feito o dever de casa e vai somar pontos vai te ajudar a vender em relação ao seu concorrente porque você está com um negócio profissional. E você e para ter isso tudo você precisa ter uma boa descrição da sua empresa. Então você vai tirar um print disso aqui e vai ver se no seu WhatsApp você está cometendo algum desses pequenos deslizes que são pequenos mas se você estiver cometendo mais de um deles pode ser que você perca toda a sua autoridade e credibilidade em frente ao seu cliente. Bom, os contatos não irão surgir. Você precisa o quê? Fazer a sua parte natal da internet. Lembra lá do que o tio Bill Gates falou, hein? Só vai ter negócio daqui uns anos que vai fazer negócio pela internet. Os outros só não irão mais existir. Então nós vamos precisar utilizar a internet. E você não vai ficar aí parado. Você vai o quê? Parar de ficar só esperando por indicação. Por quê? Indicação é venda passiva sem previsibilidade e deixa o seu caixa comprometido. Então a partir de agora você vai usar a internet também para alavancar o seu negócio. Eu vou deixar o Vitor falar um pouquinho já vou chamar ele para ele passar mais uma estratégia para você conseguir utilizar ferramentas digitais para alavancar o seu negócio e a gente vender mais, vender melhor. Por quê? Nós queremos vender mais mas queremos vender para os melhores clientes que é o tema da aula de amanhã também. já estou dando spoiler aqui. Então vai lá Vitão let's bora explicar como que nós vamos usar a internet para alavancar o nosso negócio. Top demais Túlio muito obrigado aí para a sua aula e agora pessoal assim como o Túlio falou você não pode ficar somente esperando indicação. Para você alavancar suas vendas uma das coisas que a gente observou ao longo de todo estudo que a gente vem fazendo com os integradores é que a maior parte dos integradores que estão vendendo que estão colocando o projeto todos os meses para dentro da sua empresa eles têm um posicionamento de marca e eles têm uma presença digital. E quando a gente fala isso pode ser um bicho de sete cabeças para muitas pessoas mas entenda que é algo simples. Eu vou te mostrar duas ações simples aqui que você pode fazer hoje mesmo que vai colocar você caso você ainda não esteja integrado digitalmente vai expor o seu produto na internet. Então você tem que ter um website e principalmente o Google Meu Negócio não adianta nada você ter o Google Meu Negócio se você não tiver um website não é que não adianta mas você não vai aproveitar o máximo que ele pode oferecer. Vou explicar o que que são essas duas ferramentas. Primeiro de tudo o Google Meu Negócio é aquilo quando você digita no Google alguma coisa por exemplo pensa o seu cliente a primeira coisa caso ele não tenha vindo de uma indicação que ele vai fazer quando ele for querer for precisar de um orçamento é o que? Ir lá no Google empresas de energia solar e o Google Meu Negócio ele vai pegar as empresas ali mais próximas da localidade que o seu cliente está pesquisando e vai mostrar para ele isso é gratuito você não paga nada para fazer isso então o seu cliente ali vai ter o primeiro contato com a sua marca e qual que é a experiência que ele vai ter ao ter esse contato quando ele clicar ali ele vai ver avaliações dos seus clientes as fotos que você pode colocar ele vai ver o seu website se você colocar ali essa informação vai ver o seu telefone então ele vai ver informações da sua empresa que são extremamente importantes para que ele consiga de fato entrar em contato com você e decidir se você é uma empresa ali minimamente confiável para que ele enfim peça um orçamento então você criar um perfil no Google Meu Negócio é super simples e você deixar esse perfil bonito é muito importante porque assim se o seu cliente chegar está uma foto toda feia não tem informações chega lá não tem avaliação nenhuma dos seus clientes obviamente que quando você começar você não vai ter avaliação de cliente mas o perfil bonito você pode deixar e conforme você for trabalhando vai pedindo para os seus clientes deixarem avaliações ali que vai de fato ajudar você a conseguir outros clientes e mesmo o cliente que vem de indicação todas essas informações na internet vai aumentar a confiança que ele tem na sua marca então o Google Meu Negócio caso você não tenha é fundamental é uma fonte de captação de novos clientes muito interessante que você tem que olhar para isso daí combinado? o segundo passo é você ter um website pensa só a primeira coisa que o seu cliente se você não está presencialmente conversando com ele se esse cliente não vem de indicação a primeira coisa que o seu cliente vai fazer é me passa aí seu site deixa eu dar uma olhada nele se você tem algum portfólio você tem algum me passa aí deixa eu ver porque assim é a sua vitrine online e quando o seu cliente entrar ali naquele site ele tem que encontrar o que? informações da sua empresa quem é a sua empresa que tipo de cliente que ela atende quais as regiões que ela atende se você já fez algum serviço quem são os serviços quais são os serviços que você já executou foto desses serviços se você já atendeu algum cliente na sua região quem são esses clientes ou seja você vai colocar ali é como se fosse um currículo ali da sua empresa para que o seu cliente olhe e fale opa esse pessoal é diferenciado existe grandes sites sites bonitos mesmo que realmente passam a impressão de uma empresa que ela é muito maior do que de fato ela é por exemplo eu estava conversando com um integrador na Intersolar que aconteceu e o site dele era muito bonito era um site bem estruturado com várias fotos ou seja e ele era autônomo ele era sozinho quando ele fechava as instalações ele chamava um ajudante só que quando o cliente entra naquele site todo bonito ele passa a percepção que ele é uma empresa muito maior do que de fato ele é e aí essa percepção que você tem que passar para o seu cliente isso é muito bom porque aumenta o que? a confiança que o seu cliente vai ter em você então você ter um site é fundamental e isso está atrelado ao Google Negócios porque ali você vai colocar um site então presta atenção nisso e a pergunta que eu faço é qual que é o investimento para ter um site hoje? se você procurar um programador um design um web design para fazer o seu site você vai encontrar orçamentos aí 3, 4, 6 mil reais depende da complexidade do seu site depende da complexidade do seu site mas é um investimento que vale a pena você vai estar online você vai estar aberto aí digitalmente para os seus clientes conhecerem o seu trabalho é um investimento que vale a pena e que com certeza retorna para você só que olha só que legal esse investimento mesmo valendo a pena agora puxando aqui um pouco para soluções que a gente oferece para os nossos integradores todo mundo que é integrador do Azume hoje a gente já passou dos 3.200 integradores todo mundo que é integrador do Azume já ganha junto do plano do plano profissional um website customizável olha só que legal cara e esse website ele é totalmente diferenciado porque ele tem toda uma calculadora solar que vai aumentar o interesse do seu cliente em deixar os dados dele ali para ele fazer para você depois pegar e entrar em contato e fazer um orçamento para ele porque assim você entra em alguns sites de integradores tem a opção assim solicite um orçamento não tem nada de errado com isso o cliente vai lá deixa o nome o telefone uma fatura de energia algo do tipo o integrador entra em contato com ele e faz o orçamento só que isso pode não ser tão atrativo agora se você tem pensa só comigo se você tem um website tudo customizado porque os clientes do Azul e do plano empresarial já tem esse website e ali tem uma calculadora solar você não vai falar assim solicite um orçamento você vai falar assim para o seu cliente descubra o quanto você pode economizar com energia solar não é muito mais atrativo você deixar os seus dados ali para descobrir a sua economia do que só solicitar um orçamento e ali você preenche os dados nome, e-mail, telefone quanto que gás de energia enfim ali é um formulário da calculadora solar e toda essa estimativa de investimento que o próprio usuário do Azul faz a configuração ali já aparece uma parte do valor ou seja de 10 a 15 mil para fazer uma instalação por exemplo e esses dados já caem lá dentro do Azul e o integrador já pega os dados com o orçamento pré-feito tudo e já entra em contato rapidamente com esse cliente e já entrega um orçamento isso sim faz fechar negócio isso sim faz fechar negócio olha que legal e os clientes do Azumi caso tenha algum cliente assistindo aqui pode constatar que a calculadora solar faz isso para você então você consegue aumentar a sua captação de clientes somente com a calculadora solar olha que legal e obviamente com investimento para o site 3, 4, 6 mil reais cai por terra quando você tem o Azumi porque todo mundo que está no plano empresarial já tem um site já toda a manutenção a hospedagem a manutenção do site para ele ficar online já está incluso no seu plano que é tudo gratuito é uma bonificação que a gente oferece para quem é usuário do Azumi e você vai começar a ficar online e se você já tiver um site você pode pegar a calculadora e colocar no seu site se você não tiver a gente cria esse aqui para você se você já tiver você pode usar o seu se você gostar mas você pode colocar o calculador lá dentro também olha que legal então pessoal o que eu estou falando para vocês são técnicas que você pode usar e que os integradores que estão fazendo o negócio estão fazendo para você aumentar o número de pessoas interessadas em receber um orçamento de energia solar fotovoltaica então assim como realmente fechar negócio com esses potenciais clientes como que de fato eu vou fazer isso você tem que ter todo um processo o primeiro passo é você tem que ter um funil de vendas ou seja o funil de vendas nada mais é do que um processo o que você vai fazer com o cliente que entra em contato com você ah eu vou primeiro ligar para ele eu vou entender se esse é um cliente que vale o meu tempo depois eu vou mandar o orçamento depois eu vou marcar uma reunião para apresentar a proposta ou seja todo esse processo todas essas etapas tem que estar organizada dentro do seu CRM CRM nada mais é do que uma 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 ferramenta que vai ajudar você a se relacionar com o seu cliente você está começando a entender a diferença entre uma planilha de Excel para uma plataforma a planilha de Excel você não consegue fazer isso planilha de Excel você faz dimensionamento e agora todo relacionamento com o seu cliente porque é isso que vai se fechar isso você não consegue numa planilha segundo passo você tem que ter uma proposta comercial bonita com dados gerada rapidamente ela tem que ficar salva para você consultar sempre que você quiser e isso também você consegue com uma plataforma como o Azumi por exemplo terceiro passo um orçamento bem feito pode fazer você fechar uma venda e eu digo mais um orçamento bem feito enviado de maneira rápida pode fazer e aumenta pode não aumenta sim e muito as chances de você fechar uma venda obviamente que você tem que lidar saber com qual cliente você está falando para ver se aquele cara é um curioso se de fato aquele cliente é alguém aquele prospect que a gente fala aquele interessado é alguém que está dentro ali do seu perfil de compra não adianta nada o cara tem interesse não tem dinheiro então enfim você faz uma qualificação dele mas uma coisa é fato se você atender rapidamente esse cliente mandar um orçamento profissional bonito a chance de você ganhar a atenção dele fechar o negócio vai lá em cima então olha só esse vídeo que a gente recebeu do Ismael que é um usuário do Azumi falando justamente disso para a gente compartilhar essa experiência e você entender que de fato não sou somente eu que estou falando os integradores que estão fechando o negócio estão constatando isso também olha só fala pessoal boa tarde eu estou saindo agora de uma reunião com o cliente aqui na minha região Guaratinguetá interior de São Paulo e nós estamos começando ainda no Solar somos uma empresa nova nesse departamento na parte de energias renováveis e cara eu apresentei um orçamento para um cliente é é um colégio aqui da região e muito importante para a gente só que a gente está lutando para conseguir e ele me falou uma coisa que eu acho muito interessante compartilhar que valeu a pena o investimento que a gente fez que é a questão do Azumi nessa reunião o cliente depois de tudo ele parou e falou assim cara que orçamento diferenciado de vocês eu não conhecia a empresa de vocês eu não tinha vontade de conhecer uma empresa assim eu não tinha vontade de chamar vocês mas o orçamento que vocês apresentaram para a gente da forma interativa o prospecto impresso também valeu muito a pena me chamou muito a atenção por isso eu chamei vocês para a gente conversar e tal eu falei puta que legal vou falar para o pessoal a plataforma do Azumi a plataforma E4 está ajudando bastante a gente isso foi um retorno muito positivo a respeito da nossa experiência com o Azumi muito bacana olha só que legal como é importante ter uma proposta comercial bem apresentada e agora falando de Azumi eu repito nós somos a ferramenta digital CRM mais usada do mercado segundo a própria Greener esse estudo é do primeiro semestre aqui de 2023 nós temos 34% dos integradores usando a nossa solução e isso faz com que a gente tenha muito dado a gente tenha muita inteligência porque a gente sabe desde o integrador pequeno do médio e do grande a gente tem integrador que é autônomo que está começando agora e temos integrador que tem uma equipe de venda de 50 60 vendedores então a gente tem esse ganho aí de inteligência quando a gente lida com os integradores porque a gente entende o que está funcionando para um que não está para o outro e a gente traz esses insights aqui através desses eventos olha que legal então o que eu quero te apresentar agora esse evento está só começando a gente vai ter muita parte técnica vamos falar de grupo A vamos falar de como você vai captar clientes vamos falar também de como que você vai criar processo profissionalizar o seu negócio tudo isso vai acontecer ainda mas eu queria pedir sua licença para apresentar rapidamente o Azumi caso você não conheça como que o Azumi vai ajudar você vender mais ele vai ajudar você capturar interessados os leads através da calculadora solar onde o preço já está embutido na mensalidade da plataforma lembra o preço de fazer um site 3, 4, 6 mil reais isso é de praxe é padrão ele vai fazer todo o dimensionamento para você tanto de grupo A quanto de grupo B temos vários fornecedores já integrados para facilitar a cotação dos materiais senão você pode trazer os seus kits aqui para dentro temos a geração de propostas personalizadas temos o nosso CRM que é todo o funil de vendas tem a geração de contratos onde você pode também assinar digitalmente nós conseguimos fazer a automação dos seus processos de instalação de pós-venda enfim é uma plataforma completa que vai te ajudar desde a captura do seu lead até o seu pós-venda olha que legal tudo isso é um aluno por isso que ele é o mais usado e ele tem o melhor custo-benefício do mercado então o que essa ferramenta precisa fazer para te ajudar capturar lead dimensionamento do grupo A e B fornecer as tarifas de energia automaticamente para você ganhar tempo no seu orçamento tem que integrar com os fornecedores ela tem que fazer todos os cálculos de payback considerando a regulação vigente a lei 14.300 e a resolução 1059 nós temos que ele tem que gerar propostas personalizadas e tudo isso quando você fecha uma proposta você tem que gerar um contrato que o seu cliente assinar ele e o Azumi já tem até modelos de contrato caso você já tenha o seu modelo traz para dentro do Azumi que a gente configura tudo para você é totalmente personalizado e feito tudo isso você cria um processo que desde a captura do seu cliente até a geração do seu contrato a gente consegue te ajudar gerenciar suas atividades de instalação de pós-venda de projetos a gente consegue fazer tudo isso dentro do Azumi e claro quanto que custa o Azumi é uma pechincha pessoal para dois usuários no plano anual é 159,40 por mês 159,40 coloca na ponta do lápis quanto que custa isso você ir lá atender um cliente rapidamente já entregar o orçamento e fechar negócio uma obra média você sabe disso porque você é integrador você vai ganhar vamos falar uma obrinha residencial 2.500 3.000 reais você já paga o Azumi por 2, 3 anos com uma obra se o Azumi ajudar você a fechar uma obra a mais por mês você já paga ele por anos se o Azumi te ajudar a fechar uma obra a mais por semestre você já paga ele com sobra olha só como ele é barato só que eu quero que você feche muito mais que isso estou dando um exemplo super aqui conservador para você entender a dinâmica de tudo isso mas é óbvio que para você que está participando desse evento nós vamos ter uma condição diferenciada o plano de 159,40 ele vai ficar por 94 reais por mês no nosso plano anual ou se você já quiser pagar a vista 947 e o que que está incluso nisso daqui está incluso a mensalidade do Azumi está incluso uma implementação nós vamos nós vamos fazer uma videochamada com todo mundo que entrar fazer a assinatura para mostrar como que você vai usar o Azumi como que você tirando suas dúvidas como que você vai gerar suas propostas como que você vai configurar a plataforma nós vamos fazer as configurações básicas para você vamos colocar sua logomarca lá dentro os dados da sua empresa vamos colocar enfim vamos fazer a configuração para deixar a plataforma aí pronta para você usar então aqui é não é um um valor onde você vai receber a plataforma ficar largado não tem um acompanhamento que esse que é o importante senão você desanima e esse valor é só no primeiro ano porque depois você não vai precisar mais ter nada de implementação e tem um super desconto no segundo ano fica 79,90 então olha que legal olha que descontão e claro não para por aí você vai ganhar de bônus também o acesso de um ano ao mercado equado cara essa plataforma é top nós estamos fazendo algumas atualizações nela que vai ser lançado aí não vou dar spoiler mas até o final do ano começo do ano que vem que vai revolucionar tudo e óbvio você já vai ter acesso a ela estamos fazendo um negócio que eu não vou falar aqui agora mas quem tiver dentro quem tiver dentro vai se beneficiar e muito não existe nada parecido no mercado de energia solar e você vai ganhar acesso a um ano tá de graça você vai ganhar um curso da lei 14.300 pra você e a sua equipe entender como funciona aí as regras do jogo do setor de energia solar você vai ganhar um curso de dimensionamento de grupo A a gente vai falar de dimensionamento de grupo A amanhã mas você vai ganhar um curso completo sobre isso você vai gravar ganhar acesso às gravações dessa aula aos slides pra você ter esses dados e também ao nosso suporte técnico a nossa o Azume é a única plataforma do mercado que tem suporte técnico oferecido por eletrotécnicos engenheiros pessoas que entendem do setor de energia solar eu e o Túlio tiramos dúvidas dos nossos integradores quando a gente tem disponibilidade se os nossos atendentes aqui não conseguirem te ajudar eles vêm perguntar pra gente a gente ajuda nossos atendentes fazem até videochamadas se for necessário mas a gente ajuda vocês então todo esse acompanhamento pelo valor que a gente tá oferecendo é de graça você tem que levar o seu negócio pro próximo nível você tem que investir nele então obviamente que tudo que é bom tudo que é promocional tem um tempo de duração vai ficar até sexta-feira dia 22,9 até sexta-feira depois disso vai voltar pro preço normal então se você já se decidiu em fazer aqui essa inscrição entrar com a gente aqui pra essa turma já faça a sua inscrição agora já começa a usar o Azul já vamos se cadastrar nas nossas plataformas você já vai ter acesso aos cursos e venha fazer parte do Azul lembrando que amanhã vai ter a nossa aula de grupo A e depois a aula de processos o evento tá só começando e eu preciso de você aqui nesse evento pra profissionalizar o seu negócio então na aula de amanhã você vai ter todos esses a gente vai fazer um resumo aqui da aula de hoje daqui a pouco e falar da aula de amanhã mas na aula de amanhã você vai ter todo esse conteúdo então assim o resumo da história se você quiser entrar no plano empresarial ter dois acessos dois acessos você vai pagar 94 por mês ou se você já quiser pagar o ano inteiro ter um desconto de quase 20% que fica 947 reais e nisso já tá incluso uma implementação pra você aprender a usar o software a gente vai ter vários insights uma videochamada que a gente vai fazer na quinta-feira cara vale a pena demais 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 você tem sete dias entra lá não gostou pede o cancelamento cara você não tem que ter risco entra faz a sua assinatura faz o processo não gostou pede o dinheiro de volta a gente quer integrador satisfeito que esteja usando o nosso serviço você vai ter o suporte técnico os fornecedores integrados um CRM você vai ter acesso pelo computador pelo seu celular você vai ter agilidade no seu processo você vai ter todos os cálculos de acordo com a lei 14.300 você vai ter dimensionamento do grupo A do grupo B você vai ter um site lembra o preço do site de 3 a 6 mil reais pra você fazer um site coloca na ponta do lápis com tudo o que o Zoom pode oferecer por 94 reais cara tá de graça se você quiser ter presença digital só o seu site é mais caro que isso você vai ter geração de contrato assinatura digital caso você queira contratar esses planos e o funil de engenharia tudo isso por 94 então se você já se decidiu clica aqui o link tá aqui faça a sua inscrição faça a sua assinatura e venha fazer parte da maior plataforma de gerenciamento do setor de energia solar maior gerador de propostas CRM do setor de energia solar fotovoltaica e eu te aguardo na aula de amanhã que eu parei nessa aula pra falar um pouquinho do Azumi mas a aula de amanhã vai ter muito conteúdo cara se você quer aprender grupo A é amanhã que você tem que estar com a gente beleza? beleza?